A China vem com todo cuidado, amor e carinho Embala o teu drone na caixa, bonito Coloca, dá lá pra transportadora Vai pro avião, aí eles acondicionam bonitinho Lá dentro do avião, bonito e tal Perfeito Viajou da China, chegou no Brasil Curitiba, Receita Federal, Correios Hora de entregar O que vai acontecer? Desembarcou no Brasil, o cara vai pegar assim Aí ô fulano, pega aí Pega aí, outra caixa Aí mata nos peitos Aí manda outra Aí começam as vibrações na caixa E o que acontece pessoal? 0.2 ou 0.5 graus que pode dar de inclinação na placa controladora Na core board Já é o suficiente pra descalibrar toda a IMU Vamos dizer assim, né? Então o que que acontece? Recebeu o drone Tirou o drone da caixa pela primeira vez Nós temos duas obrigatoriedades Uma Calibrar